Só falta dizer, eu já vi esse filme. Quem não faz, leva. Então tem que estar muito mais atento, porque o Palmeiras está direto em cima. E o Mike tocou para o Veiga, bateu! É do Palmeiras! Explodiu o torcedor alviverde! Rafael Veiga! E como vocês estão? Bem-vindos aos Mar de Nochas! Hoje vamos trazer para vocês mais um beijo aqui ao nosso canal no YouTube. E hoje vamos trazer as melhores reações dos torcedores do Fortaleza! Ganhou! Até que o fim! Voltou! A vitória! O Palmeiras, mano! O Palmeiras acordou! E parece que no segundo tempo, depois do gol, acordamos! No finalzinho aí com Rafael Veiga, Breno Lopes, já conhecemos que esse cara é o gol... O cara dos acréscimos! Ele sempre faz gols nos acréscimos! Parabéns! Parabéns para o Palmeiras! É isso, gente! E já sabem que vocês gostam de nosso vídeo, de nosso conteúdo! Lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo! Inscreva-se no canal! É muito importante você poder ajudar muita gente com isso! E comentem lá em nossos comentários vocês que acharam das reações! E depois, se nada mais a dizer, também lembrem só o Palmeiras! Também lembrem muito de inscrever-se em seus canais, canais recomendados, topes demais! Vamos ver como reagiram esses gols! E virou freguesia já, porque Fortaleza sempre perde contra o Palmeiras! Sempre perde! Vamos ver! Vamos lá! Descantelho! Descantelho! O João João! Aparece ali! E a rapa é gol do Palmeiras! Opa! Ele tá marcando gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Lamentavelmente no início do jogo, no início do jogo, a bola acabou sobrando ali por Richa de Rios, camisa 27 do Palmeiras! O Benevenuto se lamenta ali Porque ele tirou a bola Exatamente tirou a bola ali Meteu a cabeça na bola ajudando a defesa O problema é que a bola de frente Seu bola ali por Richard de Vios No momento em que eu ia chamar a Karine Saboy Para poder comentar e analisar Os primeiros oito minutos Olha as caras, caras né Preocupação Enganando ali o João Ricardo 1x0 para o Palmeiras O Karine Saboy Não é o que se esperava Até porque para mim O Fortaleza começou até mesmo o jogo Não jogou mano Não jogou mano Mas Ele aproveitou esse momento Sozinho o Richard de Vios aproveitou Estava fora da marcação realmente E como você falou O Fortaleza estava se segurando muito bem Tanto pelo lado esquerdo Como pelo direito ali Como o próprio Esqueci o nome dele O Pacheco Não, mas um pouco ali na frente O Rony, perdão Era o Rony que estava ali na parte direita Aqui um pouco mais O John John Mas no Allianz Parque É complicado ganhar mano É ganhar É complicado E também E o Charles Guilherme Já voltou Voltou e com gol Voltou com gol Porque ultimamente Estava jogando muito mal Lembremos isso Mas Ele já se redimiu Com esse gol E também Rafael Vega voltou E olha o que Fortaleza fica complicado Porque também perdeu contra Cuiabá Perdeu duas vezes contra Palmeiras Nesta semana Por quê? Porque também Davidson fez um gol Contra Fortaleza E como que Palmeiras ganhou do Fortaleza É verdade É verdade Vamos com mais Vamos com mais Grita o gol Muito bem O ULTO PALMEIRA! Palmeiras! Richard Rios! No repórter ele tava sozinho! Fora da grande área! A bola passa e vai morrer no fundo da rede! Aos oito minutos aos oito minutos aos oito minutos Jogados no primeiro tempo! Na cobra se descanteia o Benavenuto! Richard Rios bate na boca do gol Ouvir de cima e a bola matou o coleiro! Vai pro fundo da rede! Abre o placar do Palmeiras, Miguel! No rebote! Ele bateu praticamente trivela! Foi um bolaço, mano! Chutaço! Tirando o goleiro João Ricardo da jogada! Mas o gol é do 27! Richard Rios! Volante! Mexe no placar do Allianz Parque! Olha a tristeza, né? E olha, será que Gustavo Gomes vai ficar no Palmeiras? Com essa proposta do Arábia e tudo isso? Vamos ver! Com essa proposta do Alianz Parque! Enquanto a organização é feita Eu atro conversa com a galera do Fortaleza No agarra-agarra! O empurre e empurra aqui nunca pode! Mas sempre tem! Mas sempre tem! Vem a cobrança! O levantamento do topo! A pro meio da população! Passou bem sobre o chute pro gol! Um golaço! Um golaço! Como agora... Fluminosa! 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 Você tem também um gata… Muito legal, tázinho? Escolta e grata! Ah, é da nossa**la gosto! A prostateira… Ele foica, respira! A bola sobrou com o Richard Hughes antes da meia lua Pra bater, pra matar, pra jogar no fundo do gol E salta a mecoberta do João Ricardo É isso gente E o Palmeiras jogou bem no segundo tempo A Fortaleza também jogou bem Mas no primeiro tempo depois do gol A Fortaleza jogou melhor E parecia que o Palmeiras tirou o pé novamente De novo Muitos falavam disso e depois conseguiu ganhar o jogo O gol do Fortaleza Olha essa cara dela, mano E um pênalti Extraño Os fogos Eu vou ficar com... Com essa imagem, né Com essa imagem Mas ele parece que estava passando sufoco também lá, né? E previo a desgraça, temos três caras. Caras de sorriso nervoso. Preocupado. Preocupada. E aqui ele está feliz da vida. Ele está feliz da vida, mano. E agora vamos ver. Depois, né? O que acontece? O gol. Do Fortaleza. Olha, você gosta também de alegria, de felicidade. Temos aqui a alegria. Antes da desgraça. Mas... Vai batir. Vai batir. Minutos. Vai batir no tricolou. Autorizado no cero. Correu para a bola. Bateu para o gol. Quem fez gol? Gol. Para. É isso. Para aí. Temos os rostros previo a desgraça, né? A desgraça. Para o gol do Veiga. Gol. Gol. E voltou. Voltou aí. Voltou. Saiu a Sica, tirou a Sica e comemorou muito. Comemorou muito. E merece. Merece, mano. Merece porque o Rafael Veiga é um bom jogador. Bom jogador. Não sei, porque muitos... Não. Não estava jogando bem. Não estava jogando bem. Não todos. Mas tem que também respeitar a um jogador como o Rafael Veiga, mano. É isso. E agora tem que olhar aqui, né? É, o Lucas e Sacha recebem cartão amarelo abraçado. Do Ani Alves também. A Ana Ellen. Do Ani. O Alex Reis. Todo mandando mensagem. E com 310 likes, Cacero. Nós vamos para esses 400 likes, Cacero. Igual o Palmeiras. Aí levou os 400 likes. Eu acho, né? O certo que para o próximo jogo já teremos Thiago Galhardo e Caio Alexandre. Estão suspensos e não podendo jogar a partida de hoje. Meu Deus do céu. Olha o gol do Palmeiras. Esse é o detalhe, Fábio, que agora há pouco, agora há pouco, eu não quis ser muito enfático na frase. Mas eu só volto a dizer, eu já vi esse filme. As oportunidades que a gente despede sol no jogo, mano. A gente sempre comprou menos. Mas isso acaba custando caro demais. Isso acaba custando caro demais. Lamentavelmente. Lamentavelmente. O Palmeiras faz o segundo gol. O Palmeiras faz o segundo gol. O Palmeiras faz o Seguro Beiga. O Rafael Beiga acertou. O chute de fora da área. Quem não faz leva? Saiu, Fábio. O bandeirinha bem próximo, né? O bandeirinha tem uma bandeira aí. Não pode protestar também, né? Não pode, mano. Mas me traz dinheiro. Sabemos isso, Fábio. É ruim. E também uma coisa, Rafael Veiga voltou com o gol, e Fortaleza também errou muito, como falam, porque lembra essa jogada do Pikachu que ele assistiu, e a bola foi embora, é verdade, sim, sim, é verdade. O jogo também está um pouco para ele, o Fortaleza está flertando ainda, quem não faz leva, então tem que estar muito mais atento, porque o Palmeiras está direto em cima. E o Mike tocou para o Veiga, bateu, é do Palmeiras! Justo, mano, justo! Quem não faz leva, gol! De frente! Gol do Palmeiras! 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 Olha, Rafael Veiga bateu rastalinha no canto direito do João Ricardo, a jogada começou com o Luiz Guilherme, foi na ponta, o Veiga pediu, recebeu, e pôs! Toca para o fundo da rede, mais um segundo do Palmeiras, aos 30 minutos do segundo tempo, o Miguel! Jogada de quem sabe, jogada de... Eu não vou dizer craque, mas conhece muito bem a bola, Rafael Veiga! Rafael Veiga! Recebeu, virou, tirou Tite da jogada, e bateu de perna esquerda, bola no canto direito do goleiro João Ricardo, jogada individual, do Rafael Veiga, o camisa 23, e mexe no placar do Allianz Parque! É isso, mano! É, resolve, né? Entrega bola a Veiga, que ele resolve! Exatamente! Aquela direita pega o Palmeiras, com os pés, Luiz Guilherme voltou, deixou pra Mike, fez um giro, Rafael Veiga de fora da área, e bateu pro gol! O que é essa musiquinha? Já não colocou o hino, eu acho que vai colocar! Vamos ver? Vamos ver! É, eu falei! Colocou o hino do Palmeiras! O profissional, né? Jogada aqui na direita, o Mike, percebeu jogada, tocou pra ele, veiga, sai da linha da grande área, puxa pra dentro, na meia lua, e bate! No cantinho do João Ricardo, o Palmeiras faz o segundo gol! Jogada rápida, troca de passes, igualmente! E o Palmeiras na frente, mais uma vez no Allianz Parque! Pra explodir o torcedor Alviverde, Rafael Veiga, camisa 23! Até que voltou a jogar! Eu não sou o Rafael Veiga, muitos Palmeiras! Depois das 30 minutos jogou, sou do Palmeiras! Mas... Jogada! E tem outro na bola, cantor, direto do goleiro João Ricardo! Tinha chance, teve oportunidade, Palmeiras vai lá, tem uma chance de uma finalização mais firme, mais forte! E o que é que faz o Rafael Veiga? Estufa ele no João Ricardo! Será que essa bola não saiu antes da origem da jogada? Rafael Veiga no mineiro! E o Palmeiras volta a ficar na frente do marcador, Marta Negreiro! Palmeiras, mano! E agora, ó, o terceiro gol! O cara do Boito é chateado com esse resultado! Claro, né, Fábio? Não merecíamos esse resultado! De maneira nenhuma, né, Fábio? De maneira nenhuma! Pelo menos o empate na partida é o resultado mais justo, né, Caio? E não podemos nem dizer que não tivemos oportunidade, que tivemos! O jogo podia estar exatamente aí uns 3, 4 pra gente! Essa que é a grande verdade! Eu contabilizo aquela chance do Cero, que tocou para o Pikachu no primeiro tempo, a chance do Marinho, a chance do Caleb e o Palmeiras... Faz o terceiro, vai! Vai matar o jogo, né? Vai matar o jogo agora! 3 pra equipe do Palmeiras! É uns 50 minutos... Justo! Palmeiras 3, Fortaleza 1, lamentavelmente... Ou uma derrota, mais uma... Força, né? E a segunda consecutiva! Pedemos para o Cuiabá em casa, como está fazendo falta... É isso! Uma vitória que a gente poderia ter feito agora contra... No domingo passado contra o Cuiabá! Meu Deus do céu! O Flamengo empatou! O Flamengo empatou, né? No finalzinho! E o Flamengo empatou! Está em cima, né? O problema é a turma de baixo! A gente tem que ver quem está atrás da gente! E torcer para que quem está atrás da gente não vença! Essa que é a grande verdade! E como eu falei, perdeu duas vezes por Palmeiras, né? Contra o Cuiabá com gol do Davidson! E agora contra o Palmeiras com gol do Veiga! E... Breno Lopes! Bolas de chargios! Até ficou mais próximo do terceiro gol do que o Fortaleza nesse minuto nos finais! Vai sendo melhor! E lá vai o terceiro gol! Luiz leve para Breno Lopes! Toca para a funda da rede da Palmeiras! É azarado esse cara, né? Fala alguma coisa! Palmeiras! É azarado, mano! Gol do Palmeiras! Palmeiras! Numa jogada rápida com o garoto, Luiz Guilherme botou na boca do gol! Entregou para Breno Lopes! Breno Lopes toca para o fundo da rede! Mais um terceiro gol do Palmeiras aos cinquenta minutos! E aí, amigão! Chocada pela esquerda! Defesa falhou! A defesa do Fortaleza! O jovem valor! Luiz Guilherme cruzou rasteiro! Fácil! Para o gol e para o atacante! Fácil! Breno Lopes! Oh, Mendoza crescimos! Mais! Mais! E aí, o Palmeiras chegando! Bola aqui na direita! Cruzamento para a grande área! Passou o chute! Breno Lopes! Aí já era! E o gol! Aí já se pegou, né? Gol do Palmeiras! Colocou o menino! Olha esse rosto desse cara, mano! Que merda, né? Isso, mano! Na cabeça dele tá falando isso! Que merda, né? Tentamos, tentamos! Que mais leva! Mata o jogo! O Palmeiras volta a vencer no Brasileirão! E o Breno Lopes mata! Três pro Palmeiras! Um pro Fortaleza! Fica, galera! Mais um! Quatro, quarenta dias! O A40, a essa vitória volta a vencer no time do Palmeiras! Rony de cabeça na frente! Lamei Luiz Guilherme cruzou rasteiro! Lamei Luiz Guilherme cruzou rasteiro! Palmeiras! Palmeiras! Que merda aí! Do Palmeiras! Bom gol também! Já no resultado! Breno Lopes... Feteadíssimo! A coluna do assistência do Luiz Guilherme! Que boa bola do Luiz Guilherme! Aí o Breno Lopes... Só pra empurrar a bola pro fundo do gol tricolor! Não deu pro João Ricardo! Luiz Guilherme faz a jogada! Cruzamento! O Breno Lopes não acompanhou! Breno Lopes é o nome dele! E o Palmeiras faz 3x1! Palmeiras! Da Negreiro! Agora pra confirmar a vitória palmeirense! 50 minutos do segundo tempo! Fortaleza sem muita gente lá na defesa! No contra-ataque o Palmeiras vem com o Luiz Guilherme! Consegue fazer... Achar ali o Breno Lopes dentro da grande área com condições! O Breno Lopes não acompanhou! Ele só empurrou pra dentro das redes do João Ricardo! Não deu pro goleiro tricolor! E agora mudou novamente o placar no Alenco! E olha, o Everton também foi muito importante nesse jogo, né? Agora vamos ver os comentários dos torcedores do Fortaleza no post do Instagram! E vamos ver o que falam sobre aquele jogo que perdeu, né? Tentou! Mas não conseguiu no Allianz Parque, né? Tem que mandar esses canalenses todos irem embora de volta pro canal! Quero sair da crise, joga contra o Fortaleza! O Palmeiras tava aí, uma crise! Sem conseguir os resultados ótimos! Já há muito tempo! Chegou o Fortaleza a resolver essa sequia também, né? Foi a pior contratação que o Fortaleza fez! Foi o Marinho! Tá criticado o Marinho já! Hoje não jogou! Não jogou bem! Não jogou bem, não jogou bem! E por isso, esse goleiro se continuar a Série B não se espera! Não, eu acho que não vai cair, mas tá preocupante! Joga 10 vezes no Allianz e perde 11! Não dá! Não dá no Allianz! A diretoria precisa protestar contra esta comissão de arbitragem que anulou um gol legítimo e não marcou um pênalti claro no Pikachu no primeiro tempo, mas uma vez está palhaçada! Aí, torcedores... O Palmeiras pode estar mal como for, ou o Biscoito, o Fortaleza e o Freguês! É assim! Fortaleza Ladeira abaixa o rumo ao Z4! Tá de brincadeira! Cade as contratações e vai, bota esse Guilherme, tá de brincadeira! Respeito muito o Fortaleza, mas enquanto você, o Wellington, foi titular, você tá fegado! Mas, uma vez, perdemos por incompetência nossa! Errou muito! O juiz ainda tentou ajudar vocês marcando um pênalti fora da área, mas, meu Deus, vocês são freguês do Palmeiras, não ganham uma nem com ajuda! Eu também falei, esse pênalti foi estranho! E é assim! Foi estranho, mano, demais! Mas, a arbitragem não é ruim pra todo mundo! É, como eu vou falar, sempre é isso, não ajuda, e não prejudica só a um time, e é assim, mas, a arbitragem tem que mudar, tem que mudar já, a arbitragem é ruim, mano! Sempre a mesma situação, a mesma merda! Ajuda a prejudicar, ajuda a prejudicar, isso acontece tudo no jogo, tudo no jogo! Acontece alguma coisa estranha, e as duas torcidas criticam, é assim, é assim! E é isso, gente! Se vocês gostaram de nosso vídeo, de nosso conteúdo, de nossa compilação, lembrem muito deixar seu like aqui abaixo, inscrevam-se no canal, é muito importante, você pode ajudar muito a gente com isso, e comentem lá em nossos comentários vocês que acharam das reações, que pra mim, como sempre, topes demais, parabéns ao Palmeiras, e força, a fortaleza, mano! Até na próxima reação, e obrigado! Fui!